E primeiramente o que a gente vai ver é Node.js e Express. E o que seria o Node.js? O Node.js é um software que foi criado que permite que a gente utilize JavaScript não somente para operações no front-end. E o que seria front-end? Front-end basicamente é quando a gente acessa um site ou acessa um aplicativo, toda aquela parte da tela que a gente clica ou que a gente toca com dedos, se for no celular, aquilo é o front-end. Então, tudo que a gente tem, consegue clicar, consegue interagir, consegue enxergar na tela, é o front-end e antes JavaScript só funcionava para front-end. E na medida que o JavaScript foi evoluindo, eles criaram essa tecnologia chamada Node.js que permite que a gente faça também com JavaScript não somente operações de front-end, que é quando o usuário interage, mas também de back-end, que geralmente o que a gente faz no back-end é processar dado, fazer uma conexão com o banco de dados, cadastrar um usuário. Tudo isso a gente faz no back-end. E o Node.js veio para permitir que a gente faça isso com JavaScript. E o Express é um pacote do Node.js. E esse pacote permite que a gente trabalhe com rotas, crie um servidor de uma forma muito simples, e com isso a gente consegue criar um API de uma forma muito simples e profissional, utilizando o Express. E se você ainda não sabe o que é um pacote, vamos supor que você está aí na sua casa hoje, estudando, aí você cria um código lá em JavaScript para Node, onde você vai num site, aí você pega um, você coloca um CEP, aí a partir desse CEP você recupera todos os dados daquele endereço. Então vamos supor que você criou esse código, aí você vai lá e publica esse pacote, e vamos supor que eu, que nem te conheço, na minha aplicação tem uma parte que eu preciso pegar o CEP, buscar o CEP e trazer todas as informações daquele CEP, e ao invés de ter que reescrever esse código, o que eu faço é utilizar o seu pacote na minha aplicação. Então no Node a gente consegue fazer isso, mas não somente no Node, isso é muito comum em todas as linguagens, porque geralmente a gente, desenvolvedor, a gente não gosta de ficar reescrevendo o código, a gente já tem um termo para isso, é reescrever a roda. Então se já tem algo que funciona, e se é confiável e seguro, a gente vai lá e usa, e mesmo empresas gigantescas fazem a mesma coisa, então não é coisa de preguiçoso, é coisa de inteligente. A gente vai aprender sobre API, a gente vai criar um API. E se você não viu a minha última live que teve aqui no canal, foi uma live muito boa, e a galera está curtindo muito, que eu falo sobre API, sobre o REST e o RESTful, e isso também é essencial, porque como eu falei, isso daqui que a gente vai ver nessa live de hoje, é 90% de tudo que você vai, de 90% do que cai na maioria dos testes para conseguir um emprego, então você precisa entender mais a fundo, então depois desse vídeo, quando eu terminar essa live, vai lá e assiste a minha live anterior, e a API basicamente é um software, é uma tecnologia que ela faz uma ponte, e ela faz uma ponte entre quem? Ela faz uma ponte entre o front-end e o back-end, que é entre o nosso dispositivo, que vamos supor que você está lá no Instagram, no aplicativo do Instagram, do seu celular, aí você clica para fazer login, coloca o seu e-mail, sua senha e clica para fazer login, o que acontece? O seu dispositivo, o seu celular, ele vai mandar uma comunicação, para quê? Para verificar se aquele e-mail, e se aquela senha existe no banco de dados do Instagram, porém, ele não conversa direto com o banco de dados, ele conversa com a API, e a API faz o redirecionamento daquilo, para ela verificar, não, ele está querendo verificar se o usuário existe, então, lá na API, a gente consegue saber, consegue falar bem assim, olha, sempre que for a gente receber esse pedido, a gente vai tomar essa ação, então, sempre que for um pedido de fazer login, a gente vai tratar dessa forma, a gente vai lá no banco, vai ver se a senha é igual à que foi mandado, e diz se o usuário existe ou não, então, quem faz esse e-mail de campo é a API, então, ela fica gerenciando todos os pedidos que o front-end faz, ah, não, quero ver a foto do perfil tal, aí ele pede para a API, o API, me dá aí todas as fotos do perfil tal, aí pega, pegou da API, aí ele mostra para a gente no nosso celular, nos nossos aplicativos, hoje a gente vai aprender a trabalhar com o MongoDB, e o MongoDB, ele é um banco no SQL, ou seja, não a SQL, e a gente, para você, e para você conseguir uma paga de emprego, não faz diferença, você estudar banco, somente um banco no SQL, ou somente um banco estrutural, tipo MySQL ou Postgre, por exemplo, não vai fazer muita diferença, é claro que é bom você saber os dois, então, a gente vai trabalhar com o MongoDB, a gente vai trabalhar com o Mongoose, que ele também é um pacote, e esse pacote, ele foi criado para permitir que, através do Node.js, a gente faça operações no MongoDB, então, a gente não conversa direto com o Mongo, com o Mongo, aí tem um pacote intermediário, que através desse pacote, a gente solicita, e ele pega e fala, não, vai cadastrar um usuário novo, vai buscar um usuário no banco. E aí E aí E aí Vamos lá.